Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT News. Vamos lá que tem muita coisa essa semana, mas a novidade aqui para vocês estão abertas as inscrições para a MT House 2024, lá no Aeromane Brasil. Então de 16 a 19 de maio estaremos lá com a nossa casa do Triathlon trazendo muita coisa para vocês, vai ter podcast para os atletas, vai ter palestra, vai ter treinão, um monte de coisa, muita marca legal. Então fiquem ligados na nossa programação, vamos divulgá-las em breve. E vocês sabem, para acessar a MT House precisa de um cadastro, então o cadastro está aqui já na descrição desse vídeo, completamente grátis, mas tem que se cadastrar, tá? E quem foi no passado sabe o que eu estou falando, na casa foi legal demais, e esse ano vamos superar o ano passado, beleza? E saiu também na sexta-feira o nosso primeiro episódio do Diário de Floripa, vou deixar o link aqui para vocês, ficou bem legal. Então vamos contar a história de mais três atletas aí que vão fazer o Aeromane Brasil, os três iniciantes, iniciantes não, os três na primeira vez, né? Foi a primeira vez no Aeromane Full, então vou deixar aqui para vocês o link do episódio. Falar dos nossos patrocinadores, então a Dux, nossa parceira, que estará também na MT House conosco, deixar o link aqui da Dux com o cupom de desconto, cuponzinho bem legal de toda a linha da Dux. A UOM, nossa parceira, estivemos lá na fábrica semana passada, foi bem massa, e vem dois conteúdos bem legais que gravamos com eles ali para vocês, então fiquem ligados. E tem o cupom de desconto também do Mundo Tri. Está indo para o Aeromane Brasil, vai para qualquer prova de triatlo ou de ciclismo esse ano, aqui no Brasil procure o Gerna, vou deixar o link do Gerna aqui com mais um cupom de desconto também do Mundo Tri, para você não ter dor de cabeça nenhuma, o Gerna leva a tua bike para os eventos, você vai chegar lá relaxadaço, e vou deixar o link do MT Descontos, onde você vai encontrar todos os nossos parceiros, esse que eu citei há pouco, mas também todos os nossos parceiros de desconto, tem muita coisa legal ali para você aproveitar, tá? E agora sim, vou deixar também o link do nosso boneco, camiseta, mochila, link da nossa newsletter, e se você curte o conteúdo do Mundo Tri, você pode ser membro do Mundo Tri, então fazer parte do MT Club aqui do lado do botão que você está seguindo a gente no YouTube, se não segue a hora de seguir é agora, batemos 17 mil esse final de semana, então estou bem feliz com esse número, mas vamos crescer ainda mais, então do lado do botão seguindo ou botão inscreva-se, caso você ainda não nos siga, tem o botão seja membro, e aí você vai ver todos os benefícios que o membro do Mundo Tri tem, na MT House vai ter coisa diferente só para os membros, então tem que fazer logo, senão na MT House não vai ter acesso não, vai ter, o acesso que todo mundo tem, o membro do Mundo do MT Club vai ter uns eventos diferenciados, é isso que eu vou falar, vai ter, vai acessar a casa, você também vai acessar a casa, tudo mais eventos diferenciados só para membro do MT Club, fechou? Agora sim, vamos para o episódio, teve bastante coisa no final de semana, começando pelo Campeonato Mundial de E-Triatlo, então, pois é, o Super Tri, que é o antigo Super League, mudaram de nome recentemente, eles fazem ali no inverno europeu, outono europeu, o Arena Games, então teve o primeiro Campeonato Mundial de E-Triatlo, que foi realizado naquele formato de arena, então tem a natação, na piscina, no ginásio, depois eles pedalam no rolo e correm na esteira, tudo patrocinado pelo Zwift, então ele faz tudo no mundo Zwift, são três baterias na final, a primeira nada pedala, corre, a segunda corre e pedala em nada, e a terceira nada pedala, corre, tá, as distâncias são 200 de natação, foram, né, 200 de natação, 4 de bike e 1km de corrido, no masculino campeão foi o americano Chase McQueen, com Max Stapleton em segundo e Maxime Huber em terceiro, no feminino a britânica Beth Potter foi a grande campeã, com a Sandball Grand em segundo e Kate Zafferis em terceiro, então os vencedores tem o título de campeões mundiais de E-Triatlo. Bom, foi um final de semana também muito, muito especial para a gente, pela primeira vez a gente pôde trazer para vocês uma narração e comentários em português do T100 em Singapura, então era a madrugada do sábado, ali, 2 da manhã a gente começou, 3 da manhã, perdão, a gente começou a transmissão da prova feminina, eu, Alexander Bauman e Vitória Lopes, e no domingo, às 4 da manhã, estávamos ao vivo, eu, Alexander Bauman e Diogo Schlebin, trazendo todas as emoções da prova masculina. A prova foi muito, muito quente, a natação na faixa de 30 a 31 graus a água, então isso foi muito, muito, muito complicado para os atletas, a gente viu a Pamela falando sobre a prova, ela falou, cara, natação muito quente, eu fiz um, segurei um ritmo bom ali, ritmo mais leve, mas porque estava muito quente, inclusive o tempo de natação foi acima do ano passado, por exemplo, na mesma prova, porque estava muito calor, e do lado de fora estava a 30 graus, então uma temperatura onde desde o começo você está superaquecendo ou superaquecido, em alguns casos, então a distância era a distância que a PTO emprega, 2,80, 18, e vamos falar um pouquinho agora das provas, então, vou deixar o link das transmissões aqui, então se você quer rever as provas completas, estão aqui os links aqui embaixo, então dá essa moral, a gente quer conversar com a PTO para estar em todas as etapas, então ter isso para vocês, trazer o triatlo mundial para vocês em língua portuguesa, então deixe de agradecer a todo mundo que colou na live também, mandou mensagem, no sábado, então, a prova feminina na natação, saiu um grupo com Lucy Charles Buckley, Lucy Buckham e Rebecca Clark, elas lideraram essa natação, e foi uma natação onde os grupos se separaram muito do feminino, teve tudo espalhado ali, elas saíram para pedalar, no pedal, Lucy Charles e Lucy Buckham trabalharam juntas e abriram ali mais de 5 minutos para a Ashley Gentle, que era a grande title contender, a pessoa que tinha mais chance de ser campeão, todo mundo fala, em 2022 ela ganhou todas as etapas que ela participou da PTO, teve vitória no passado também, ou se não estava no pódio, ela está sempre no top 3 quando são provas da PTO, então eles estavam abrindo bastante da Ashley Gentle, fizeram pedal juntas ali as duas, foi bem legal, o Lucy Buckham puxou muito tempo também, foi bem massa, lembrando sempre dentro da distância, mas na corrida Ashley Gentle mostrou porque ela tem talvez a melhor corrida na meia distância do mundo, fez uma corrida excepcional, tirou os 5 minutos e pouco que a Lucy Charles tinha dela, ainda botou mais 1 minuto e 40, então fez uma corrida muito, muito, muito forte, e foi para a vitória, passou ali, como eu falei, ainda colocou tempo em cima da Lucy Charles, foi caçando, e lá no quilômetro 14 mais ou menos ela pegou a Lucy Charles, que terminou em segundo, então brincaram, a Lucy Charles está sempre ali, top 3 também na maioria das provas, foi vice em Miami para India Lee, que acabou não terminando a prova, e agora vice novamente, mas mais uma performance muito legal, depois ela falou que ela está botando de lesão na corrida, não está botando muito volume ainda na corrida, então a corrida dela está comprometida, mas ela fez a prova que ela jogou com as cartas que ela tinha, então ela tentou fazer um pedal bem agressivo mesmo, porque ela sabia que não poderia correr para se defender, então ela fez um pedal bem agressivo para abrir o máximo que deu, mas não foi suficiente para vencer a Ashley Jepton. Então vamos lá, Ashley Jepton em primeiro, Lucy Charles em segundo, e em terceiro, para surpresa de todos, a Els Visser. Quando a gente foi fazer a transmissão, a gente recebe o material da PTO, que é baseado no ranking dos atletas, os dados que eles têm de cada atleta. A Els Visser era cotada no ranking para ser a última colocada da prova, então está ali em vigésima, e ela depois na entrevista, ela falou, eu conversei com o meu técnico, o meu técnico falou que no dia bom poderia ser top 10, e ela foi terceira colocada. Então isso é muito legal, a gente até comentou ali na transmissão como é um dia depois do outro, como são aqueles dias mágicos que você tem às vezes em uma prova, e a Els Visser teve o melhor resultado da carreira dela no T100 em Singapura. A Els Visser que quando foi pódio na prova, se não me engano, do Thierry Wanaka, esse ano ela fez uma dedicatória à Luísa Batista, e a Luísa também mandou no sábado depois um áudio para ela, parabenizando ela pela prova, então foi muito, muito legal. A brasileira Pamela Oliveira competiu, como a gente falou várias vezes durante a transmissão, a Pamela está se preparando para o Homem Brasil daqui a um mês, então foi uma prova encaixada ali, não tem muito polimento, é uma viagem longa, ela falou que sentiu bastante a semana dela, não foi muito legal lá. Terminando a 14ª colocação, o que foi mais um bom resultado, pensando na série, ela ganhou pontos de novo, ela foi convocada para Miami, agora foi chamada para Singapura, quem sabe não recebe também o convite para São Francisco, vai acontecer dia 8 de junho, mas o importante é que a Pamela está ali no radar, está pontuando e está sempre presente quando a PTO dá alguma oportunidade, então bem legal, mais uma prova da PAMA, os parabéns aqui agora rumo ao tricampeonato no Aeromane Brasil. Bom, no masculino, aí já de sábado para domingo, uma prova bastante diferente, para começar, entre quarta e quinta-feira foi anunciado que o Magnus Dietleff, que era o favorito, foi campeão em Miami e era o favorito para essa prova, não competiria, ele teve uma queda de bike durante a semana e quebrou o pulso esquerdo, então ele não conseguia segurar na bike, ele inclusive trabalhou no T100, estava como comentarista ao lado do Ian Froden, então legal também ele estar trazendo o lado dele ali, o lado do atleta, muito frustrado, mas é o que tinha que fazer e bola para frente. Então na natação saiu um grupo grande, trabalhou bem forte ali, saiu da água junto, então era um grupo que tinha o Aaron Royal, Sam Ladlow, o Yuri Kieler, agora me fugiram os nomes, mas estava um grupo bem grande ali de 8, 9 atletas que saíram juntos, Peter Hemmerich, saiu o Mika Nutt, saiu bastante atleta, o Jason West saíram ali desse grupo, e claro, esse grupo estava trabalhando forte para abrir do Sam Long, que a gente já sabe que tem um pedal corrida muito forte, mas a natação é o fraco, Sam Long saiu 4 minutos atrás dos atletas da natação, e para piorar ali a situação dele, na T1 ele não botou a roupa dele, o swimsuit, na caixa, ele esqueceu de colocar na caixa e foi punido, tomou a punição de 30 segundos, lembrando que nessa prova os atletas tem uma caixa ali, onde ele tem que botar todo o material, depositar todo o material dele, então o capacete, as coisas tem que ficar lá, capacete pode ficar até na bike, mas tem que deixar as coisas dentro da caixa, perdão, coisa de natação, então o óculos e a roupa tem que ficar dentro da caixa, depois também quando ele acaba o pedal, ele tem que deixar também o capacete, o capacete tem que deixar assim, ali nessa mesma caixa, ele não deixou na T1 e ele foi punido, então a gente tem uma punição para apagar até o final da prova. No pedal, esse grupo que saiu da água foi pedalando junto por muito tempo, Jason West foi um atleta que batalhou bastante para ficar ali, ficou até um pouquinho mais da metade do ciclismo, esse grupo foi pedalando junto até que Yuri Kulen foi e atacou no quilômetro 30, o holandês que tinha sido o quarto colocado em Miami, não estava cotado para ser um dos favoritos da prova, atacou e ali na hora a gente ficou naquela, eu e o Diogo e o Bauman, será que não é cedo, o que esse cara está fazendo e tal, ainda mais com o calor, essas condições brutais da prova, o que os atletas, qual era a estratégia que ele estava fazendo. Então ele atacou, o grupo ficou atrás, ficou para trás com Alistair Browning, que também saiu no primeiro grupo da natação, o Peter Hemerick, Mika Nutsch saíram juntos ali e o Sam Long foi tentando pegar esses atletas, foi chegando na maioria dos atletas, passou o Jason West, que também é tido como o melhor corredor hoje, da meia distância, então o Sam Long tinha que abrir do Jason West, que sabia que o Jason West era muito, perdão, muito perigoso ali na corrida e o Sam Long chegou na T2, ficou dois minutos atrás dos líderes, perdão, do grupo perseguidor. E aí quando começou a corrida, o Alistair no desmonte, vocês vão ver na cena aí, o Alistair no desmonte, ele pisou na linha, ele tem que desmontar antes da linha, não na linha, então ele tomou uma punição também e na hora que ele pulou da bike, ele bateu o pé e sentiu o pé e sentiu uma dor. Então ele foi, pagou essa punição, logo depois da punição ele começou a caminhar também, não estava sentindo bem, acabou abandonando a prova, mas foi um dos atletas que saiu ali logo nesse grupo, então Mika Nutsch, ele e Peter Hemerick saíram juntos, o Kyle Smith também, e o Sam Long começou a caça aos atletas, ele ultrapassou todo mundo, ficou só atrás do Peter Krulian, que saiu para correr muito bem, com a mecânica muito boa, com a postura muito boa, mostrou que não foi só uma bike forte, ele estava inteiro para a prova, o Sam Long veio caçando, quando ultrapassou todos esses atletas, ele descobriu que ele tinha que pagar uma punição, ele não entendeu muito na hora, mas depois parou, e depois até na entrevista pós-prova, ele falou, pô, não sei o que aconteceu e tal, aí mostraram a foto e ele falou, ah tá, então eu esqueci mesmo, eu não lembrei de colocar os negócios, eu tinha que colocar, erro meu, é isso, vida que segue, e ele foi, pagou a punição, depois voltou, ultrapassou esses atletas de novo, mas não conseguiu tirar, a diferença para o Yuri Kulin, que fez um provasso, estava no grupo de liderança do pedal, da natação, fez um pedal muito, muito agressivo, atacou, para vocês terem ideia, o pedal do Yuri Kulin foi praticamente igual ao do Sam Long, que é tido aí como o melhor ciclista ali, que estava na prova, então o Sam Long fez, cadê, eu tinha o número aqui, é 14801, ele fez 14805, assim, foi muito, muito igual, muito parecido, então mostrou que ele estava forte, e correu muito forte, então o Sam Long tirou a diferença, chegou um minuto e meio atrás dele, mais ou menos, mas não teve o que fazer a Yuri Kulin, na sua principal prova, na sua principal exibição, na sua carreira até então, o atleta está novo, de 25 anos, foi para a vitória, venceu, e quando eu falo, até para vocês verem nessa thumb aí, as condições brutais, assim que ele cruzou a linha de chegada, ele já deitou lá, se jogou, veio o médico, tudo, ele foi para o hospital direto, ele não ficou para a premiação, ele, inclusive o pódio, quando foram fazer, estava a Ashley Gentle, o Sam Long e o Peter Hemerick, e ele não foi, demorou um tempo, depois teve essa foto aí, que vocês estão vendo, ele já bem no hospital, mas desidratação severa, um calor muito forte, e ele aproveitou, todas as chances que teve, e atacou, e fez a prova da vida, né, então segurou o rojão, e foi bem demais, como eu falei, em segundo lugar, Sam Long, mais um vício para o Sam Long aí, mas mais uma exibição muito forte, ele que fez o Shanside na semana passada, então fez o Shanside, foi vice, e já foi para a Singapura, foi vice novamente, mas um baita resultado, foi vice em Miami também, e foi campeão de Pucon, então já a quarta prova dele, abriu um ritmo de uma prova por mês, realmente um ritmo muito forte, e sempre performando bem, está sempre ali, ou ganhou no caso de Pucon, ou foi vice campeão, então um ano muito bom, do americano, Sam Long em segundo, e Peter Hemerick, da Bélgica, em terceiro, que depois de uma entrevista também, foi o Dano, falou que ele mostrou, que ele pode competir com os melhores do mundo, então foi uma prova bem boa também, do Belga, um atleta que estava inscrito, e acabou cancelando a participação dele, no começo da semana, foi o Javier Gomes, o Javier Gomes, por ser um atleta muito, muito na dele, muito fechado, reservado, começaram a notícia a vazar, que o Javier Gomes não competiria de novo, ele não tinha competido em Miami, então o Javier que vem de lesão, vem no período mais turbulento, na sua carreira, só vazou, ele não vai competir, quem vai substituir é o Josh Hemerick, que é o marido desse legento, inclusive, e hoje ele postou o motivo, na verdade a mãe dele já estava doente, estava tratando de um câncer, e ele estava em Singapura, quando ele recebeu uma ligação do médico, falando, olha, a sua mãe não vai durar mais que uma semana, então você decide o que vai fazer e tal, ele abandonou, então ele desistiu da prova, ele até agradeceu a PTOS, os patrocinadores, por entenderem, claro, a escolha dele, ele foi para a Espanha, quando no domingo, inclusive, o dia da prova, a mãe dele veio a falecer, então, agora ficou mais claro, o motivo dele, não era lesão, era essa questão da mãe dele, e claro, a sensibilidade da PTOS, todos ali envolvidos em liberar o atleta, o mais rápido possível, e, ele fez a escolha certa, que pôde ver a mãe aí, antes dela falecer, que acabou falecendo no dia da prova, então se ele estivesse na prova, ela faleceria, teria falecido sem ele vê-la, então, realmente, a escolha mais sensata, e mais correta a se fazer, e a gente deixa aqui, os nossos sentimentos, claro, a ele e a família. Bom, uma notícia, quando eu estava fechando aqui, a pauta para vocês, a Holly Lawrence, declarou que vai ser mamãe, então, ela postou aí a foto, falaram, chegaram a falar, que esse ano, ela estrearia na distância longa, no Full Distance, então, não vai ser esse ano, então, vai ser mamãe, mandar aqui também, um abraço para a família, e um e-mail também, falando da, ainda falando de PTO, que a Collins Cup, vai voltar, então, a PTO, quando anunciou o T100, ela estava focada, tudo nisso, ela fez a Collins Cup, por dois ou três anos, dois anos, se eu não me engano, não é um formato, que agradou muito, pelo menos, eu não gostei tanto, falei com outras pessoas, também, que não gostaram, ficou um dinamismo, muito legal, porque ela agarrava, bateria e tal, enfim, seria legal fazer um trabalho, em equipe junto, acho que ia ser massa, mas que a Collins Cup, vai voltar, que foi só esse período, de 2024, agora, para eles entenderem, como é que a T100 vai funcionar, mas que eles querem voltar, com o formato da Collins Cup, tá? Bom, e aí, por último, não menos importante, a World Athletics, que é a confederação internacional, de atletismo, anunciou, pela primeira vez, que ela vai pagar, uma premiação, aos atletas, que forem ouro, nas Olimpíadas, então, cada atleta, que for ouro, nas Olimpíadas, no atletismo, qualquer, das modalidades do atletismo, é 50 mil dólares, de premiação, para o atleta, além disso, os times de revezamento, também vão receber, mas é a mesma, são 50 mil dólares, para o time, né? No caso do atleta individual, é para eles só. Ele, já vão também anunciar, em breve, o formato para 2028, como será, mas é a primeira vez, que uma confederação faz isso, um total de 2,4 milhões de dólares, que vão ser distribuídos, para os atletas, e, tá aí meus parabéns, a confederação, por bonificar os atletas, acho que o ouro olímpico, é o, é o resultado máximo, que uma atleta pode ter, e a confederação, que zela pelo esporte, que faz, cuida do esporte, premiar, é um excelente sinal, de investimento no esporte, nos ídolos, na criação de ídolos do esporte, você sabe que a gente, defende muito, isso aqui, a criação dos ídolos, como atletas profissionais, né? É isso, a bandeira, que a gente tem aqui, no mundo tri, e por isso que eu acho, que isso é tão legal, da World Triathlon, tomara que outras confederações, também, é, peguem esse formato, né? Talvez uma premiação menor, menor, maior, mas enfim, trazer essa premiação, aos atletas também, que dão bastante coisa, para a confederação, né? Porque são ídolos, que são, as imagens são utilizadas, pela confederação, para, é, como narrativa, da história do esporte, como venda, muitas vezes, de alguns eventos, então, por que não também, premiar esses atletas, e valorizar cada vez mais, para que o esporte, cresça mais, as pessoas possam viver, realmente, da sua profissão, e a gente tenha, cada vez mais ídolos, e mais show, é, de todos os esportes. Bom, final de semana, agora, tem cinco eventos na Elite, então, tem um 70.3 Peru, daqui a pouco, tem aí, um presente de alguns brasileiros, daqui a pouco, a gente vai soltar o Race Preview, é, tem cinco provas aqui, agora, acho que é seu nome, mas, fiquem de olho no Race Preview, que a gente vai soltar, todo o Start List, ali, das provas, todos os brasileiros que vão, e que não vão também, a gente tem novidade nisso, e agora é isso, então, fiquem aí, com esse MT News, lembrando, todos os links estão aqui embaixo, e, aqui embaixo, e, é isso, boa semana para vocês, e bons tremes.